Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Paralelo Metafórico e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre reencarnação, mais precisamente a reencarnação de Carl Eden. Carl Eden nasceu em 29 de dezembro de 1972 na Inglaterra. Seus pais James Eden e Valerie Eden eram cristãos e frequentavam a igreja anglicana. Nenhum deles acreditava na reencarnação e de fato esse assunto sequer chegou a ser mencionado na casa deles, já que todos pensavam na morte cristã como um renascimento no paraíso. Tudo estava normal até que aos 3 anos de idade Carl começou a contar uma história surpreendente e bastante preocupante. Ele disse que se lembrava de ser um piloto de bombardeiro alemão. Os pais do menino sabiam que eles não tinham em casa nenhum livro sobre o assunto ou alguma referência sobre a Segunda Guerra Mundial e também pela pouca idade Carl não tinha como ter lido ou visto essas histórias em algum lugar. Foi o pai dele, James, o primeiro a dar ouvido seriamente ao que o menino contava empolgado. James logo começou uma investigação sobre as histórias que o filho contava. Estas foram as primeiras palavras de Carl Eden quando ele começou a insistir que ele não era uma criança, mas sim um piloto alemão. Ele repetiu essa frase estranha muitas vezes ao longo dos anos e sempre foi rapidamente seguido por uma salvação nazista. Indagado, o menino insistia que tinha sido abatido e morto em 1942. Karl passou a dizer que estava em um avião bombardeio sobre a Inglaterra quando ele caiu. Ele então começou a traçar emblemas, suásticas, insígnias da aviação de guerra alemã. Isso aconteceu quando ele tinha dois ou três anos de idade. Ele sempre tentava desenhar uma ave preta num escudo e logo ficou claro que ele queria desenhar. O brasão da águia alemã. Até a idade de seis anos, a coisa tinha piorado bastante. Ele sabia detalhes que pareciam limitados a historiadores e fez até um plano detalhado de um cockpit de um avião, descrevendo para o que cada um daqueles reloginhos servia. Ele também falou de um pedal vermelho que servia para lançar as bombas. Em seguida, ele surpreendeu seus pais, explicando que o avião era um Messerschmitts alemão. O menino acreditava que o número do seu avião era 101 ou 104. Nesta época, os pais do menino estavam absolutamente chocados e envolvidos na tentativa de levantar os detalhes daquelas memórias estranhas. Certa noite, quando eles estavam assistindo um programa sobre o holocausto na TV, Carl disse que ele acreditava que sua base aérea estava próxima de um campo de concentração. Ele só não tinha certeza de qual. Carl deu informações detalhadas sobre como ele, na vida passada, tinha perdido a perna direita no acidente. E em uma estranha reviravolta, Carl tinha uma grande marca de nascença na sua virilha, na parte superior de sua perna direita. É bom lembrar que existem estudos tentando ligar estranhas marcas de nascença com casos de crianças que se lembram de reencarnações. Carl já estava com 11 anos e resolveu mostrar como ele poderia fazer o passo do ganso, uma marcha típica de um piloto alemão. Quando seus colegas de classe começaram a rir dele, ele decidiu que era hora de parar de contar suas histórias na escola. Psicologicamente, Carl também mostrou traços de sua vida passada por ser meticulosamente limpo e arrumado. E quando ele se levantava para ouvir alguém, ele instintivamente ficava em posição de sentido, como se ele fosse um soldado verdadeiramente. Inclusive, mantendo as duas mãos espalmadas e retas ao lado do corpo. Carl também não se parecia com seus pais. Eles tinham um cabelo escuro, mas Carl era louro. Ele tinha olhos azuis como sua mãe, mas o resto da família tinha olhos castanhos. Como Hitler teria dito, o menino parecia um candidato perfeito para representar a raça ariana. O problema com todas essas memórias e histórias era que, na época, não podiam ser contadas, nem compartilhadas com ninguém. Não havia nenhuma prova, nenhuma documentação, nada. Mas logo aconteceu algo muito estranho. Em 1942, Heinrich Hitcher foi abatido em seu avião Dornie Bomber, juntamente com três outros membros da tripulação. Os detalhes do acidente incluíam o fato de que o avião tinha sido danificado pelo fogo antiaéreo antes de cair. Três dos pilotos foram recuperados e enterrados logo após o acidente. Aqui é onde a história fica um pouco mais estranha. Dentro dos destroços, os três corpos não incluíam Heinrich Hitcher. Na época das supostas memórias de encarnação de Carl, ninguém sabia que o piloto Heinrich Hitcher estava naquele avião. Então, em 1997, nada menos que 25 anos depois que Carl tinha contado sua história, mais destroços foram descobertos. Estavam enterrados numa estrada remota. Quando o avião foi desenterrado, eles descobriram outro corpo. Adivinha quem era? Exatamente. Heinrich Hitcher. Além do mais, quando eles removeram os restos do corpo, eles descobriram que o piloto tinha mesmo perdido a perna direito no acidente, exatamente como Carl havia dito, que sua perna havia sido cortada na hora de sua morte, e bem no lugar onde o menino nasceu com uma marca. Tudo isso é absolutamente bizarro, mas ainda não é tudo. Novas fotografias do piloto Hitcher fez com que um pesquisador local assumisse uma pesquisa e obstinadamente mergulhou em uma enorme quantidade de informações. Quando as fotos do menino e do piloto foram comparadas, há uma estranha semelhança entre os dois. A mãe do menino, ao ver a foto, se sentiu atordoada. Tem que ser ele? Ela sussurrou. Bizarro, não? Mas espere, pois essa história não termina aqui. Dois anos antes da descoberta do avião bombardeio abatido e a recuperação do corpo do piloto Hitcher, Carl Hedden foi assassinado. Era 1995. Gary Vinter estava trabalhando ao lado de Carl Hedden num depósito de trens. Gary Vinter era um cara desequilibrado, que tinha um histórico de violência extrema. Do nada, o cara deu uma louca e em poucos segundos, de completo horror, Carl foi esfaqueado 37 vezes. Gary estava fora de si e perfurou cada um dos órgãos de Carl Hedden. Carl deixou para trás sua namorada Michelle, sua filha de quase dois anos de idade, Sophie, e seus pais. Dois meses depois de sua morte, Michelle deu à luz a sua segunda filha, Carla. No dia em que Gary Vinter realizou seu ataque assassino, Carl Hedden tinha viajado para Skinny Groove para coletar vagões de trem. Ele tinha 22 anos. Mais de 40 anos antes, no dia que o piloto Hitcher morreu, seu avião havia sido bombardeado justamente em Skinny Groove e voava seguindo a linha ferroviária. E ele tinha 24 anos. Carl Hedden e Richard, duas pessoas ligadas misteriosamente na morte e em vida através de décadas. Ambos morreram seguindo a mesma ferrovia. Douglas Vinter, mais conhecido como Gary Vinter, foi condenado à prisão perpétua após o brutal assassinato de Carl. Ele só ficou preso 10 anos antes de ser solto, beneficiado por uma redução de pena. A mãe de Carl estava firmemente convencida de que seu filho de fato era a encarnação de Richard. Há muitos casos e relatos de reencarnação, mas certamente esse é um dos mais bizarros, tristes e comoventes de todos eles.